O Pé de Serra me enganou O Pé de Serra me enganou O Pé de Serra me enganou Que bonita gambeleira Vida todo o bão da serra Num pastor de onde rir Não tava no rito e coisa E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me alcançou no mundo a serra No vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me enganou no mundo a serra No vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me enganou no mundo a serra No vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me alcançou no mundo a serra No vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me enganou no mundo a serra No vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me enganou no mundo a serra No vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me alcançou no mundo a serra No vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do pé de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Que bonita cabeleira, me enganou no mundo a serra O vasco de um filho, tava no ritmo a fé E da voz eu tenho saudade do chapa do chapa do cá de serra Pé de serra me enganou, pé de serra me enganou Valeu Jô e Sabino, muito obrigado Um jovem, só temos que agradecer a vocês